Agora é o Pix e Bans, eu sou líder e o Stereo é outro, vai Stereo pro seu lado aí Ó, quem vai começar... Não, per... Eita pô, então tá bom, aí Então vai, vai Eu quero, eu quero... Não, não, eu quero o macaco, você... Não, não, eu não escolhi o macaco Não, não, o ratão escolheu pra ir contra você, eu vou escolher o macaco Não, não, o macaco é meu O Aman não me escolheu pra mim não, não, o macaco é meu O Aman vai pra... O Lugero é meu também Então tá bom, não, 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 eu quero... Não, se você fica com o macaco, eu fico com o Pedro e com o Lugero Você fica com o seu amigo aí É, pode vir, boa Não, vai tomar no cu, não, não, você não vai escolher tudo não, Stereo, vai se fuder É o Rafa, não vem não Vem, Rafa, vem, pô Pronto, pronto, aí, fechou, vambora O Rafa escolheu aí certinho, escolheu, fechou Vambora, vambora, vambora Caralho, o Rafa é ruim pra caralho É, e você queria... Não, você é mó cuzão, você quer escolher o macaco, você quer escolher o Lugero Aí pronto, aí fico eu o... Ah, ele queria me escolher Tá tirando Eu queria o rato, mano Fico eu, maluco que você pôs pra fundar meu time aí que ninguém tem comunicação Pô Ainda morrem não É, escreve no chat aí A gente tá infiltrado no time do Patife É Aproveita que tá jogando no teclado aí Pô, alguém já caiu aqui, ó Já não loadiu alguém aqui Acho que é o Pedro por causa do lag, né Não, eu tô aqui Tô vendo aqui tudo Não, geral, geral, agora geral Aqui no meu tem só três Quem que é o guerreiro medieval do meu time? Isso é eu Quem que é o Viking? É um ratão? Eu Você? Você é o que, ratão? Aí, ratão, tu vai tomar é um machadão na cara Cadê o ratão? Ratão Aí, ele não mandou calar a boca não, né Pô, o ratão dá molinho, né, mano? Os cara tão muito rude nesse lugar de queimar Aí, boa, boa, agora foi Ratão tá de máscara Não é nem rato bojo É rato madeirudo ali Agora 15 minutos dessa tela aí, show Aí, tô no meu olho calar a boca não, hein? É, vambora Vai, ó, sem cal de jogo, hein Só vai no instinto mesmo Vambora Sem cal de jogo Não, sem ficar gritando Aqui, aqui, não Vai, joga, joga É guerra, filho Não tem essa de comunicação, não É guerra Ué, nós tá sem comunicação aqui com o meu time Então, eu tô tentando equilibrar pra você Você tá chorando? Só vamos, sério Só vamos, mano Só joga, filhão É um macaco nem do meu time, né A gente, ninguém vai se comunicar aqui, véi Pra não ter vantagem e desvantagem Vambora Bora, bora, bora Olha o que eu vou fazer aqui, sério Olha o que eu vou fazer aqui, ó Olha o meme aqui, ó Filha da mãe, ele tá em cima da torre aqui Não, tá não Cuidado com o estéreo Cuidado com o estéreo Estéreo, estéreo é pica Estéreo é pica no jogo Duas vezes o espaço Só de vim em três e se mata o estéreo, é tranquilo Só de vim em três Tá falando muito aí, Pedrinho Briga mais e fala menos aí, queridão Olha, jogaram em dois aqui Depois tô falando de nós É, nego A gente aprendeu com vocês aí Jogar assim Na sujeira Olha o outro Tudo covardão Não me peita sozinho, não Aí, aqui, aqui, ó Estéreo, aqui, ó Estéreo, aqui, ó Morto aqui, ó Pé na cova aqui, ó Fugiu, 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 fugiu Não deixa ele fugir, não Vem pra cá, vem pra cá 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 Ratão Onde é que você vai pegar meu brother aí, parceiro? Aqui, ó Macaco tá morto Macaco tá morto Beleza, beleza Tem, tem, tem que ir na base A Na base A, na base A Ó, o cara foi pegar vida, olha lá Que bunda mole Ó, ele foi levantar o macaco, mano Os caras são muito bunda mesmo, né Deixa eu levantar ninguém, não Deixa eu levantar ninguém, não Ah, morri Peraí, peraí que tem muito aqui Tem muito cara aqui, mano Tava tentando dar o revival ali, mano Deu não, deu não Relaxa, respawna, respawna, pedrinho Respawna, pedrinho Ó, os caras pegaram, os caras pegaram Tem três aqui comigo, tem três aqui comigo Tem três aqui comigo, mano Ó os minions como vão aqui, sério Boa, boa, boa E aí, Patife, você tá beleza aí, irmão? Três em um mesmo? Três em um mesmo, macaco Não te ensinei Tá ligado? Tem estabilidade, né, filho? Que bizarro Eu, eu tive hoje, peraí Eu dei a ajoelhada sem poder dar a ajoelhada Aí, ó, macaco Ainda matei um Ainda matei um Três em cima de mim E ainda levei um comigo Vambora, time Vambora Tô controlando o minion aqui, mano Vou reaparecer mesmo Já empurrei a wave aqui já O quê? Ah, ia ser nosso A joelhada não dá dano, Pedro A joelhada não dá dano Ah, não tá dano? Ela não dá dano Não dá dano Eita, eita Sai daqui, sai daqui, irmão Só que é a chinela É só pra atordoar E aí, ratão? Você tá tomando? Você tá beleza, irmãozinho? Ih, né, como é que faz isso aí? Como é que faz isso aí, né? É o counter-block, ratão Como é que faz isso aí? Cair no muro, né? Cair, cair, cair Eu caí, mas não perdi Pô, os caras tão até derrubando Os caras tão muito apelão mesmo, né? Cair, mas não perdi, né, amor? Relaxa aí Come aí, come o Rafa Caraca Aí, eu tô padrão Tô jogando pra caralho Ih, deu ruim Agora f*** Não luta com o cara com vingança, não Tá jogando bem, tá jogando bem Tá jogando bem Ah, bugadão, mano O maluco tá mais bugado que não sei o que Esse amigo do Star aí Você perdeu a nossa aqui Tem uns boosts no mapa, né? Tem o que no mapa? Tem uns boosts em algumas partes do mapa, nego Que você pega o escudo Reforçado Ou mais força Aí, os caras De novo, velho Sério mesmo? Patofi, ah, Patofi Valeu mais alguém lá Valeu, amã Patinho de borracha aí, meu Freguês Ah, macaco Vai ficar nessa apelaçãozinha aí Você já ajuda aqui com o macaco, pessoal Tá me estompando aqui Ah, morri Patofi, mano Patofi, mano Patofi, muito Você já ajuda aqui, mano Você já ajuda aqui, mano Caralho, eu espero aí, mano Eu espero aí, velho Ó, nerfei o macaco Mano, peguei três, velho Peguei três na porrada aqui, mano Pega ele, pega ele Pega o macaco aqui, ó Travou Aí, macacão Aí, macacão Terceiro alvo, querido Caraca, os caras tentam mais eu do que eu sei Pô, aí é foda, velho Morri pra quem? Pô, como assim morri pro Amã, velho Tá maluco Ô, time, precisa dominar as bases aí, time Eu tô segurando meio sozinho ali, mas domina as bases Vambora Ô, time, ô, time Domina A e AC aí Eu fico na B sozinho ali, relaxa Ô, sério Depois vamos tentar puxar um pro meme ali Faz o backdoor, mano Senão não vai dar, não Ó, o Skerupita Vai lá, domina A e AC lá, time Domina A e AC lá, time Padrão, padrão Ah, travei Travei, velho Ó, ó, ó Dois contra um Dois contra um Os caras me fecharam aqui, ó Não, aqui dois contra um, filho Eu tô fazendo tudo Ó, o Lugiar não tá te batendo não, mano Era ele Volta, 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 volta Amã tá morto aqui, ó Valeu, falou, amã É nóis, querido Nossa, eu tô segurando três, quatro na treta aqui, filho Mais um, mais um Mais um finito aí Já levei dois aqui Tinha três no meio, eu levei dois Vambora É nóis, é nóis Padrão, padrão, padrão Já era Mortos também estão aí Vamos lá, time Matamos todos Bora, time Bora, time Segura B Afasta, afasta, afasta Segura B Porra, mano Mas aí vocês foram muito garoto, mano Vambora Eliminação dupla Eliminação dupla Matos heróis Vambora Vambora Luta perto de mim aqui, ó Ó o Rafabinho aqui, ó Primeiro alvo, ó Já levei uma porrada aqui Tô indo aí, tô indo aí Ah, precisa ajuda aqui, precisa ajuda aqui Finalizou, Rafabinho aí Morreu, morreu, morreu Rafabinho morreu, tá finalizado Não nasce mais não Vambora, um a menos pros caras Vem bem, vem bem Amãe, Steri e Macaco, vai Vem bem que a gente estompa eles, mano Calma que eu vou pegar minha vida de novo aqui Amãe, você tá sozinho, Batinho, cheguei O Amãe já tá aqui, ó Vai, 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 que o Macaco fugiu Vambora Fugiu não, nego Eu tô aqui A Manja morreu Vai, Steri, vai, Steri Vai, Macaco Os caras vieram em dois, mano Ah, aprendemos com vocês aí, filho Dá o revente, dá o revente e corre, nego Segura, segura, recuo Já era, malha, já era, eu tô aqui, ó Já era, GG Aperta ele, aperta ele, deixa ele fugir não Foda-se, soldados Deixa ele fugir não, senão ele vai ressuscitar o resto Sobe, 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 sobe Boa Já tô indo aí, já tô indo aí Pedrinho, cuidado aí, Pedrinho Ó, os caras vão meter o meme Os caras vão meter o meme em você Não, 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 não Morreu, morreu Abraça Valeu, falou Aí, time Quem é? Eu quero ouvir Eu quero ouvir quem é o deus desse jogo aqui Que matou três Um beijo Um beijo Ô, Macaco, peitei você e mais dois, Macaco Vem não, tio Tá me tirando 3x1, levo todos Um beijo, fui